Elvânia Rodrigues, ela é do Ministério Pentecostal. Gente, ela vem falar de um projeto muito bacana que nós vamos conhecer juntos, porque eu também não conheço esse projeto, né? Ela vai apresentar esse projeto pra gente, que é o projeto das crianças órfãs, do Malai. E ela trabalha em prol desse projeto, divulgando, arrecadando recursos, né? Pra enviar pra esse projeto, pra essas crianças carentes que precisam, com certeza, da nossa ajuda. Primeiramente, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso Partilhar. Uma honra te receber aqui. Obrigada. O prazer é todo nosso de estar aqui participando no SBT, esta emissora tão bem conceituada, né? Na cidade de Milena, onde estamos tendo o privilégio de participar de um programa Partilhar. O nome que vem a calhar, né, Kézia? É verdade. Partilhar. Porque sempre temos que estar partilhando uns com os outros em todas as situações das nossas vidas, porque unidos somos mais fortes, juntos vamos mais longe. E assim é o nosso dia a dia e o nosso caminhar. Eu vou me apresentar pra cidade de Vilhena. Já tenho vários conhecidos, amigos, né, pastores, denominações. E sou a pastora Elvânia Rodrigues, do Ministério Pentecostal Osana. A nossa sede é Manaus. Nosso pastor-presidente José de Ribamar Mota. Onde hoje tivemos o privilégio de estar aqui no programa Partilhar. Para falar um pouquinho com vocês deste trabalho lindo que o nosso Ministério tem feito e alcançado as crianças órfãs do Malay na África, Kézia, onde hoje o projeto conta com 50 crianças, né? A faixa etária dos maiores está em 12, 11 anos, né? De bebês a 11 anos. E essas crianças precisam de um futuro, elas precisam de uma estrutura emocional, física, social, espiritual. Então, o nosso Ministério focou bastante nesse projeto. E antes de falar, vamos aqui também, né, estar de mãos unidas com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Sabendo que, né, o país inteiro está com esta comoção deste momento que está atravessando os nossos irmãos. Mas vamos aproveitar e deixar aqui uma palavra para todos nós, em especial aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, neste momento que está neste vento, né, que estão passando por este vento, mas dizendo para vocês, Deus está no barco. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadece dele, o filho do seu ventre. Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Então, nesta manhã, o Senhor nos afirma, na sua palavra, mais uma vez, que pode uma mãe esquecer um filho, mas Deus jamais nos esquece. Então, os meus irmãos do mundo inteiro, mas vou direcionar aos irmãos do Rio Grande do Sul e também a nossa família da África, no Malay, do projeto das crianças órfãos. Porque Deus está conosco, Deus está presente e Ele jamais nos abandonará. Que tenhamos essa certeza, que tenhamos sempre a fé de que dias melhores virão e que tudo é da maneira que Deus quer e permite, porque Ele é Deus. Então, é uma oportunidade, Késio, um prazer muito grande de conhecê-la, de estar aqui nesta família do Partilhar, do SBT, da cidade de Vilhena, a TV local. Agradecemos muito por esta oportunidade, porque estamos muito empenhados neste projeto, porque são 50 crianças, como eu disse no começo. E essas crianças necessitam, primeiramente, do nosso amor, da nossa caridade, porque não adianta a caridade sem amor e o amor. E nesse projeto, Késia, qual a forma que nós estamos trabalhando no início aqui na cidade de Vilhena? Tem sido feita promoções. A gente faz as promoções das bolachas, dos bolinhos de fubá, que são maravilhosos. E estamos saindo nas casas, nas ruas, nas portas, vendendo, porque essa renda vai para a alimentação de todos os dias. Eles necessitam de um terreno, porque aí no projeto, como você pode ver, nós iremos implantar uma horta no local, um pomar, para que essas crianças venham ter uma qualidade de alimentação melhor, aonde eles também vão aprender o trabalho com a terra, o manuseio, tanto alimenta físico, como também espiritual e social, porque aprendem os valores. E é desses valores que nós preocupamos muito dentro deste projeto. Então, a gente trabalha desta forma, estamos trabalhando para a aquisição dos terrenos. A partir de hoje, eu vou começar a visitar as empresas, as instituições filantrópicas, para que possam estar nos ajudando, nos abençoando neste projeto, trazendo uma qualidade de vida melhor. Se pegarmos, Kézia, às vezes, quando estamos à frente de um trabalho, muitas vezes a gente pode pensar que não vai surtir, não vai render, mas nos esquecemos de quê? Vamos pegar o exemplo do beija-flor naquele incêndio da floresta. Ele mesmo, com a água no seu bico, ele levava a água. Muitos olhavam para ele e diziam, não vai adiantar um bico tão pequenino, mas é no pequeno que Deus trabalha, é no simples que Deus opera. Então, que sejamos como aquele beija-flor do incêndio da floresta, que cada um de nós possamos colocar as mãos no arado, dentro daquilo que Deus nos entregar a cada um, porque todos têm uma missão nesta terra para cumprir. Pastora, para poder ajudar, como que faz? Você tem, assim, algum contato que a pessoa pode entrar com você? Algum fixo, alguma coisa assim? Sim, vamos deixar o... Eu vou deixar o contato, o endereço da igreja, né? O endereço do Ministério Pentecostal Osana, na cidade de Vilhena, fica na Avenida Leopoldo Pérez, 3631 Centro, próximo da finca, e também lá fica o escritório pastoral. Estamos lá o dia todo para receber qualquer pessoa que queira saber mais a fundo do projeto, nos conhecer, né? E estar ali nos auxiliando. Estamos necessitados de ajuda de todas as formas, é bem-vinda. O número do WhatsApp da igreja é 65-9999-1703. Vai falar diretamente com a pastora Elvânia, né? E também nós temos a nossa conta, que por gentileza, peço para a Késia. Essa é a logo do projeto, né? Das crianças órfãos do Malay, na África, onde tem as borboletas, que significam vida, liberdade e felicidade dentro daquilo que elas necessitam. E o nosso, o Pix para Depósitos, está aqui também, né? É o da igreja, nada vem para a conta da pastora, mas para o próprio projeto, que vai chegar em Manaus, que é o Pix, é 12, 713, 663, 1000 de ré, 32. Sairá no Ministério Pentecostal Osana e será feita a conversão para enviar para o Malay, na África, para os nossos irmãos, as nossas crianças órfãos, que hoje estamos aqui representando. E aí, gente, só para reforçar, que não deu tempo de anotar o Pix, depois, essa entrevista, nós vamos disponibilizar lá no Instagram da TV Norte, e aí, lá na legenda, a gente vai disponibilizar o número do Pix, tá? E aí, depois, é só você ir lá no nosso perfil do Instagram e pegar o número do Pix para você conseguir ajudar. Vou colocar também disponível lá o contato da pastora, né? Você que queira mais informações a respeito do projeto, para você conseguir esse contato. Já são 11h20, pastora, obrigada, viu? Obrigada a você. É um prazer te receber aqui, espero te receber numa outra oportunidade com mais tempo. Amém, estamos às ordens, né? Nós que agradecemos imensamente.